A CIDADE NO BRASIL Vai, senhora, joga esses dois aí, parceiro. Caí, play ball! Oitocentos militares secam as 44 saídas do Morro do Alemão. O movimento agora não é mais nosso, é federal. É a ordem de siro pra invadir de qualquer jeito. Tanque. Tanque de guerra, parceiro. Eu saio, eu vou dizer a tua força. Sabe onde mora algum desses cana aí? Eu tô ligado legal, playboy. Posso até cair, meu irmão. Mas vai levar esse pano de filha da puta comigo. A gente tem que falar covada. Eu respondo pela minha operação, pelos meus homens. Meu namorado vai cair. Eu volto pra te buscar, tá bom? Não vai passar de hoje, não. Se liguem! Alguém que aguentou a gente? Tenho certeza que não foi nenhum de nós. Vou ter sido você, inclusive. Abaixa a porra da água. Eu não confio nele. Tá na escuta? Tem o sinal do ponto? Sem sinal. É pra oprimir esse filha da puta até de botarem a cara pra fora e saírem da toca, tá ligado? Tenho certeza que eles estão secados. Por que você me invade logo a comunidade? Posso fazer isso? Onde é que você tá? Onde é que você tá, porra? O maluco! Você acaba incumulado com a porra dos tróis? Vem que ninguém... Fudir pra caralho que dentro pra quando isso aqui for ocupado vem um soldado de merda que nem você querer esculachar a comunidade? Vai ser assim. Por acaso você já viu algum desses safados aqui na tua pizzaria? Porra! A chance da gente se salvar. Só eu fugindo daqui. Vai ser porra de ninguém daqui. Ninguém! 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 Nós que está em jogo, a paz e a tranquilidade estão esperadas. Veja, sai. Veja, vira. Onde é que tá? Vai ter que ficar aqui. É guerra agora Verde. É guerra neguim. E não é só uma guerra neguim. E se tivemos régua neguim. Sofrer uma guerra neguim. Isso é só uma base neguim. Importância De Ninguém. Sofrer uma guerra. E se tivemos régua neguim. E não é só uma guerra neguim. Eles não podem morrer porra! A CIDADE NO BRASIL